Oi gente, tudo bem? Eu sou Fabíola Pinheiro e no vídeo de hoje eu vim testar com vocês essa máscara aqui ó, da Mary Kay, é Lash Intense, máscara, que fala que deixa com volume e que alonga os cílios também. Vamos testar pra ver se dá certo realmente. Olha aqui ó, o aplicador dela. Ele tem umas cerdas assim ó, umas maiores, outras menores. Vou tirar um pouco do excesso. Vamos para o teste. Vou testar no olho só, tá? Só nesse aqui. Vamos lá. Vou esperar um pouquinho pra passar a próxima camada. Olha só a nítida diferença desse olho pra esse, olha. Então vou passar mais uma camada, tá? Tô olhando pra baixo que eu tô com espelho aqui. Tchau. 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 Olha só, parece que eu coloquei cílios postiços Meu Deus, estou impactada É cílios de boneca que vocês querem, então use essa máscara Gente Mais uma camadinha, mais uma E olha que eu estou limpando bastante o pincelzinho antes, hein? Então vamos lá E aí E aí E aí Olha, gente Gente, olha isso Eu estou impressionada com a diferença Tá? Então, ó, super recomendo Essa máscara aqui, ó Da Mary Kay Olha isso, gente Então, gente, até o próximo vídeo Tchau, tchau Deixe seu like, tá?